Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma parada séria. Eu vou entrar em detalhes com isso e também vou apoiar também a Sony em relação a isso. Porque querendo ou não é uma coisa errada. Então antes de começar falando o que é e tal, já vai clicando aqui embaixo no gostei para ajudar o canal que é de grande importância. E se inscreve aí se você é novo para não perder nenhum conteúdo. A informação é a seguinte galera, não sei se vocês sabem, mas o Playstation 4 ele já tem desbloqueio. Já tem um tempo que já tem desbloqueio. Aquele desbloqueio que eles usam exploit e tal. Os jogos pela internet, colocam no HD. Só não pode jogar online porque senão leva ban. Mas jogando offline você joga os jogos tudo baixado de graça. É uma pirataria do Playstation 4. É um desbloqueio do PS4. Você faz os jogos ficarem clonados, rodarem no videogame sem precisar comprar o jogo. Só baixando na internet, jogando para o HD e colocando no videogame jogando. Não vou explicar todos os detalhes de como é que funciona o desbloqueio. Mas só para vocês entenderem, para quem não sabe, que o Playstation 4 sim já tem desbloqueio. E o desbloqueio é esse que eu expliquei para vocês. Porém, a Sony agora apelou, cara. E agora está caindo em cima de um dos principais vendedores de Playstation 4 desbloqueado no eBay. Chamado Eric Scales. Esse cara está sendo processado pela própria Sony por estar vendendo o Playstation 4 já desbloqueado com 60 jogos na memória. E ensinando a como colocar mais jogos e como também poder fazer outro desbloqueio no seu Playstation 4. Então assim, eu vou sim apoiar a Sony em relação a isso. Porque pirataria querendo ou não é crime. E mesmo se é uma pirataria e mesmo que a gente fale, ah, o Brasil precisava porque os impostos são caros. Então o único jeito é ter pirataria e tal. Beleza, o Brasil é complicado, tem impostos e tal. Mas querendo ou não, mano, o desbloqueio do Playstation 4, mesmo sendo esse, que é uma pirataria. Ele é um desbloqueio que não compensa também, cara. Puta que pariu. Não compensa. É um desbloqueio que você não joga online. Você fica total limitado. Você só tem o que? Só os jogos na memória que você pôs de graça. Porém, se precisar de alguma atualização ou qualquer coisa, você não pode. Porque se você atualizar o videogame, vai sair o desbloqueio e você vai ser banido. Então assim, você fica muito limitado. Então não é uma parada da hora não, cara. Então se você tem interesse em tomar esse quadro desbloqueado, fala, ah, não vou comprar o jogo caro e tal. Não tenta fazer isso não, cara. Tenta juntar o seu dinheirinho, comprar um jogo por mês por ao menos, ou um jogo a cada dois meses. É melhor do que isso aqui, cara. Eu juro pra vocês que, na minha opinião, claro, respeito a de quem, né, às vezes querem fazer isso ou acha da hora. Mas, na minha opinião, não vale a pena. É muito limitado, tá ligado? Então a Sony está simplesmente processando o Eric, um dos maiores vendedores do Ebay de Playstation 4 já desbloqueado. Tá certo? Que fala que quer que ele seja impedido de realizar todas as suas vendas e também seja obrigado a distribuir, a destruir, no caso, todas as unidades que ele já preparou para vender. Ou seja, vamos supor que ele tem, vamos supor, 100 Playstation 4 já desbloqueado para serem vendidos no Ebay lá. Está anunciado, de acordo com o que a galera vai comprando, ele vai mandando. Então ele vai, além de ser proibido de vender, ainda está sendo obrigado a quebrarem todos esses Playstation 4 para desaparecer com isso, tá ligado? Para não ter esse bloqueio e tal, porque é errado, né? A parte eu acho certo, por outra parte, nem tanto. Por que não? Eu falo assim, porque eu sempre digo que a pirataria, querendo ou não, ela ajuda na concorrência. Se não tivesse a pirataria, o produto original, a desenvolvedora, a produtora do produto original, colocaria o preço que quisesse e, se a gente quisesse, tinha que pagar o preço que eles queriam. Entendeu? Porque não teria concorrência. A pirataria é uma forma de ajudar a própria empresa do original a tentarem fazer um custo-benefício, uma vantagem maior para as pessoas optarem por original ao invés do pirata. Então, por esse lado, eu acho que a pirataria é bem importante. Entendeu? Mas, dessa forma aqui, nesse caso do Playstation 4 desbloqueado, com esse desbloqueio todo limitado, eu já não acho que vale nada a pena e eu acho que a Sony está tomando a medida certa também, querendo ou não. Excluindo esse vendedor do Ebay. Não é só ele não, cara. Tem gente pra caramba que vende pro PS4 desbloqueado, já cansei de ver isso daí. Então, é isso, galera. Informação do vídeo. Ah, mas outra coisa, antes de finalizar, não vai nem ter corte, nem nada. Já vai direto mesmo. É um jogo de graça pra vocês baixarem no Xbox One. Pra quem está sem dinheiro, quer jogar alguma coisa, um jogaço da hora, já está disponível no Xbox One pra vocês jogarem online, de graça e tal. É o jogo Warface, tá certo? Quem quiser baixar o jogo pra jogar de graça, eu vou deixar o link aqui na descrição. Falando tudo errado. Na descrição o link aí do jogo Warface. É só vocês entrarem, adquirirem o jogo, jogar e se divertirem e pá. Beleza? Então, galera, a informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, então, clique embaixo no gostei mais uma vez. Me segue no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!